Salve combatentes, cabelo 1 com vocês na área, vamos lá? A gente faz a defesa pessoal sempre na prevenção, certo? Os procedimentos de segurança pessoal que vocês acompanham aqui Então a gente vai fazer, veja até o final pra você ver o que a gente vai fazer em relação ao contra-golpe de chute na perna Que acontece muito, nem sempre quem vai te agredir na rua não sabe nada, é um leigo Pode acontecer, você recebeu a agressão de quem já treina Se for o caso de um chutador de perna, igual vai acontecer aqui A gente sabe o quanto esse chute machuca Você vai poder fazer esse contra-golpe, tá certo? Lembrando que todos os procedimentos de segurança pessoal já foram falhos pra chegar nessa situação Não foi feito prevenção de distância, não foi feito ganhar o movimento antes, essa antecipação, tá certo? Então chegou nessa situação, frente a frente, vai ocorrer o confronto, o braço alto Sempre, ó, já levanta o meu calcanhaco aí de encontro e tal Beleza? Eu não posso ficar com a perna mole, a perna reta, porque o chute vai pegar e vai machucar, tá certo? Então, ó, de encontro, cruzado, cotovelo, tá? Bateu, ó, um, 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 porque essa mão vai ficar abaixo do chute Todo mundo abaixa lá, chute, ó Aqui, ó, pegou o chute, cruzado na cabeça, cotovelo, tá certo? Podemos fazer também assim, ó Um, 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 direto Um, um Se vocês perceberem, chutou? Levantei, direto Um, um Beleza? Contra golpe de chute na perna com vocês aí com eficiência Se inscrevam no canal O link do nosso grupo VIP E o link dos nossos cursos online Estão aí pra vocês na descrição também Vem com a gente na missão, proteja a família Abraço, caveira